Acho que o GTA Seandras leva nas costas o verdadeiro significado do impacto que um jogo tem na vida de alguém. Eu aposto que você já ouviu falar que algum jogo aleatório mudou a vida de alguém. E provavelmente esse jogo foi o GTA Seandras. Mas ele não mudou a vida de uma pessoa, ele mudou a vida de milhões de pessoas. E até hoje, continua mudando. Em 2004, tava nascendo uma lenda. GTA Seandras. Me dizei, se você olhasse pra esse trailer que tá passando de fundo aí, naquela época, em 2004, que não existia nem era 3D direito, o que que você ia imaginar? Cara, ia ser como o GTA 6 hoje em dia, tá ligado? Literalmente. Novos personagens, histórias, missões, easter eggs, segredos, cidades, gráficos, mecânicas, motos, carros, bicicleta, clima, música, atmosfera, enredo, efeitos sonoros, mais easter eggs, mais segredos, mods, mais mods, mais mods. Detalhes mínimos que a Rockstar nem precisava colocar, mas ela colocou. É, muita coisa, eu sei. Pra aquela época ainda mais, nem se fala. Enfim, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês como não vai existir outro jogo igual ao GTA Seandras. Então se prepara, que vai ter muita, muita nostalgia. Aí se eu liga, eu vou com você, só que num caminho, eu vou improvisar umas rimas da hora, tipo... O D-Loki tá na área, tenta me parar com uma arma na cara. Eu sou o D-Loki. Eu conheci esse jogo na Ana House, literalmente. Eu vi os outros jogar, e queria jogar também. A princípio, eu não entendia muita coisa. Eu fazia o que todo mundo fazia. Caçar guerra com a polícia, que é o mais básico quando você começa a jogar GTA Seandras. Eu lembro de uma parada que eu acho que todo mundo passou nesse jogo, que é a seguinte. Quando você inicia o jogo, a primeira coisa que você vai fazer é caçar guerra com a polícia. A segunda é explorar o mapa. E a terceira é ficar achando uma arma aleatória no mapa. E isso era muito clássico. Tão clássico que eu gravava as rotas de como achar essas armas e tal. O doido é que quando eu iniciava o game, eu saia desse bico aqui, virava à esquerda, depois à esquerda de novo. E ia reto, e exatamente aqui tinha como se fosse um concessionário, um leilão de carro ali, tá ligado? E eu pegava esse carro aqui. Eu fazia essa rota todas as vezes no mapa, porque esse carro era diferente. Você não encontrava ele por aí, andando igual os outros carros, tá ligado? E tipo, eu gostava de andar com ele pela cidade. Mas eu não tô falando só de mecânica, eu tô falando de tudo. Clima, atmosfera e a própria vibe do jogo. Era muito diferente. Esse filtro meu amarelado e etc, é muito icônico, até nos dias de hoje. Isso basicamente é a identidade do GTA. Mas esse filtro meio que muda quando o clima muda. E na minha opinião, isso também é muito top. E uma das coisas que vem acompanhado com o clima e com a atmosfera do jogo, é as rádios. Não só as rádios, mas também como os efeitos sonoros desse game. E pra mim, é nostálgico. É nostálgico desde a época do lançamento dele, mano. Que tipo, tinha, sei lá, 4 anos de lançamento, tá ligado? Aí tu me pergunta o porquê, e eu te respondo. Eu quero gozar. Simplesmente porque essas músicas que tocava, era muito da época do jogo. E a época do jogo é tipo 1992, irmão. É porque é essa do auge do hip hop, meu parceiro. Então tu tem uma música na rádio de rap e tal. Tocando enquanto você tá dirigindo um carro em Seandas. Com aquele clima de realmente 1992. Não importa qual época que você jogue, vai te dar nostálgia. E sim, sem sombra de dúvidas, é o GTA mais caprichado da Rockstar. Se você for parar pra pensar, até hoje tem mistério desse jogo. Que a galera tá sempre fazendo vídeo, colocando em fóruns e tal. E se o jogo só tem mistério até hoje, porque ele é gigante, meu parceiro. Gigante. Eu pergunto como três grandes cidades rodavam em um PS2, tá ligado? Não só as cidades, mas com NPCs. Não só os veículos passando ali na rua, mas também as pessoas. E isso encanta qualquer um, tá ligado? Outra parada que eu fazia bastante no GTA San Andreas, é ficar percebendo os detalhes do jogo. Uma parada que eu percebi ao longo do tempo, é que quando você bate muito o veículo. Tem um mini barulhinho de fundo que fica tocando quando ele tá lá perto de fumaçar, de explodir e os caracuados. Que fica tipo assim, ó. E eu percebi isso quando eu tava trabalhando com a ambulância, tá ligado? E esse literalmente foi um dos primeiros detalhes que eu captei no GTA San Andreas. Fica ligado enquanto eu pisco essa aqui. Tem os grafitos dos baus na área. Você vai fazer enquanto eu deixo o motor fusionar. 86. Esse foi o número que eu parei de pinchar essa p*** aqui. Porque eu não consegui simplesmente achar os outros grafitos. Procurei, procurei, procurei. Mas eu não consegui. Pra você ter noção, pra chegar nesse número 86. Sozinho, entre aspas, né? Eu precisei da ajuda da internet. Porque eu não consegui sozinho, mano. Então, muitos dos grafitos que eu sei hoje é da ajuda da internet, tá ligado? Eu lembro vividamente de ir no Google e pesquisar pinchações do GTA San Andreas. E lá tem um monte de mapa das marcaçãozinhas das pinchações. E eu nunca completei. E eu não sei o que é que acontece quando você completar isso aí, tá ligado? Mas se você sabe o que é que acontece, deixa aí nos comentários. Porque eu não sei. Eu lembro muito bem que eu ficava puto. Quando eu tava andando no meio da pista, da rua, sei lá. E tem uma ponte. Eu passava na ponte, batia no canto da ponte, sei lá. Com a moto, caia lá embaixo na água. E tinha que nadar pra caramba pra achar uma praia e simplesmente sair da água. Naquela época, tipo, não era simplesmente você fazer um códigozinho do barco e sair, tá ligado? Você não sabia de código nenhum. Então, você tinha que sair na marra mesmo. E muitas das vezes, você ficava indo na beira dos morros. Pulando, 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 pulando. E simplesmente o CD não agarrava pra fazer aquela animação de subir em cima do morro. E eu ficava puto, tá ligado? Depois do tempo de eu ter me acostumado com o GTS Andres, uma das coisas que eu fazia mais assim era pegar o carro e ficar andando como gente normal na cidade. Tipo, respeitando o sinal, parando na hora certa e essas coisas aí. E tipo, era muito daorinha até um certo ponto. Até ficar interdiante porque não tinha muita coisa o que fazer. Quando eu realmente comecei a ter uma condição maior financeiramente falando, eu comprei o memory card e comecei a zerar o jogo. Porque até então eu só ficava na zoeira com ele, tá ligado? Eu nunca fui realmente querer zerar. Quando eu comecei a zerar, eu era aquele tipo de zerar Nutella, sabe? Eu acho que todo mundo era no início. Tipo, você tem que fazer código pra passar de alguma missão. Sei lá, você não sabe passar de alguma missão, então você faz um código ali pra trapacear e tal. Então, tipo assim, eu fazia um código, sei lá, de todo mundo ficar maluco, por exemplo. Uma missão ficar mais hardcore. E esse código específico, mano, você não pode fazer ele no GTA Sanity se você quer zerar ele, tá ligado? Porque ele buga uma das missões do jogo. Que é quando o carinha lá, que eu esqueci o nome dele. Ele pula lá do cassino, ele quer ir de arrastar pra cima. Aí você tem que pegar a caminhonete, posicionar ela lá em um cantinho lá. Pra ele não ir de arrastar pra cima, tá ligado? Aí você coloca essa caminhonete lá e quando ele pula e cai em cima da caminhonete, ele é salvo. Aí você tem que levar ele pro hospital, se não me engano. Faz bastante tempo que eu joguei essa missão. Só que essa missão, eu parei aí. Eu não passei dela. Por quê? Como eu fiz o código lá de todo mundo ficar maluco, esse código fica ativado meio que pra sempre, tá ligado? Ao você realmente ter que desativar ele, você tem que apagar seu save e começar de novo, tá ligado? Se você faz ele uma vez, ele fica ativado pra sempre no seu save e você não tem como desativar ele mesmo. Você desativando ele manualmente lá, né? Que você coloca o código novo e ele desativa. E eu procurei, mano. Nossa, como eu procurei tutorial no YouTube. Pra passar desse carinha que ele pula lá do bagulho e cai e morre. E a missão faz e você volta de novo e você não sabe como passar, etc. Tentei todas as maneiras. Tentei deixar um carro posicionado ali e nada aconteceu, tá ligado? E ainda continuando nessa deserar, por mais que eu não entenda quase nada de inglês, eu mesmo assim entendia a personalidade do CJ, tá ligado? Mesmo que algum GTA na época, se não me engano, era legendado, ainda assim eu conseguia entender a personalidade do CJ. O jeito que ele fala, o jeito que ele se comporta. Eu via querer uma pessoa que era líder, etc. Ao mesmo tempo uma pessoa que gostava ali de correr atrás dos seus objetivos e que não deixava nada pra trás, sabe? A personalidade do CJ de não deixar nada pra trás e de querer ajudar todo mundo também. Exemplo, o Cesar que sempre tá pedindo ajuda dele e sempre tá correndo atrás de alguma coisa. Era muito doida, era uma personalidade que, na minha visão, pelo menos pra época, era única. Tipo, raramente você viu um jogo que sempre tinha um personagem que tava na frente do seu tempo e que tava querendo fazer alguma coisa, alguma missão. E ele sabia como fazer essa missão, sabia como executar, saca? Eu acho que o mais próximo disso na época era o próprio Leon, do Resident Evil 4. Mas tirando o Leon, era só o CJ que tinha essa personalidade assim, meio forte, tá ligado? E isso bota em prova quando o Tempene tá na história o tempo todo, tá ligado? Sempre tá no calo do CJ e sempre falando alguma coisa pra ele fazer ou pra ele não fazer. E o CJ só não tá com um murro na cara dele por conta que o irmão dele tá lá preso lá e etc. E ele tá sob o controle do irmão dele, vamos assim se dizer. E o CJ fica muito puto com isso e sempre tá tentando se controlar e fazer com o Tempene quer. Mas você vê, você dá pra perceber que ele tá segurando pra não dar um socão na cara do cara. E aquele jeitinho dele meio marrento, meio, cara, único. Simplesmente único. O próprio irmão do CJ, ele tem umas características bastante parecidas com o próprio CJ. Tipo, meio pra frente, meio pá, tá ligado? O cara que resolve as paradas. Ou se não resolver, pede ajuda do CJ também, tá ligado? A irmã do CJ meio pra frente também, bota o dedo na cara mesmo e fala mesmo o que tá pensando e é isso. Você não me dá de ação, garota! Eu tô cansada de te ver agindo como se fosse meu dono. Eu posso ver quem eu quiser. Isso não tá certo, você com a porra de latino! Ah, o quê? Um membro de gangnutia de visão limitada quer me falar o que é certo e errado agora, hã? Deixa eu adivinhar, Sweet. Assassinados estúpidos são corretos, mas o namorado do lado sul da cidade é errado? Algumas coisas não devem acontecer. Eu penso como seriam seus filhos. Leroy Hernandes, isso não soa bem, garota. O nome dele não é Hernandes. Bem, Leroy Lopes, então. Nem Lopes, seu racista fodido. Não foi isso que a mamãe nos ensinou. Racista, eu apenas quero saber o que ele sente por você. E olho pra você, você se investigou uma puta. Ai, eu aposto que vocês saberiam quem é puta, só de olhar, hã? Você diz até como se fosse uma coisa ruim. Cala a boca, Carl. Eu tô tentando proteger você. Pra quê? Pra eu sair com seus amigos estúpidos? Eu acho que não. Não diga uma palavra, Carl. Apenas siga ela. Antes que você beija outra irmã morta, então você saberá o meu problema. Ela tá se encontrando com ele em uma dessas garagens. É literalmente a família do CJ. Não teria como ser diferente. Teria que ser assim, tá ligado? Você se apega com os personagens. O Cesar, a irmã do CJ, o próprio CJ, o irmão do CJ, o Big Smoke e o Ryder, mano. Por mais que o Big Smoke e o Ryder traíram o CJ, mas... Enfim, é a história, né? E, cara, como a história é contada. Como o CJ vai pulando de cidade em cidade e vai descobrindo novos locais e novas manias de fazer as coisas. Isso pra mim foi genial. Muitas pessoas podem aí falar, é genérico. Tá bom, essa é a sua opinião. Mas pra mim foi genial. Tipo, quando você inicia o jogo, você quer explorar ao máximo. Então você quer sair da cidade, você quer ir pra outros locais e etc. Só que você é empatado por uma barreira. Aquela barreira indica que você não pode sair da cidade porque... Pelas desculpas da Rockstar, tá em manutenção, se não me engano, nas pontes. Só que ali é uma desculpa pro jogador não sair da cidade e ficar naquela cidade específica. Forçando a você fazer as missões e ir descobrindo de como você vai sair daquela cidade ali. Realmente, mano, pica demais. O jeito que a história acontece, o irmão do CJ é baleado. O próprio irmão do CJ fala, mano, sai daqui que os caras vão te pegar. E ele fala, não, eu vou ficar aqui. E aí os policiais chegam, prendem o CJ e tal, prendem o irmão dele. Leva o CJ pra outra cidadezinha lá e aí já liberam outra parte da... Mano, top demais. E um dos pontos altos desse jogo é, obviamente, a história, se não um dos mais altos. Mas o principal ponto, na minha opinião pelo menos, são as relações dos personagens. Você já parou pra pensar como que é? É intensa, tá ligado? O diálogo deles é muito bom. O time da piada, as falas, o jeito de se dirigir a alguma situação específica e etc. É muito bom. O time, na minha opinião, é perfeito. Tão perfeito que você percebe isso quando você chegar lá na parte do ceguinho. Antes de chegar nessa parte, tem coisas muito tensas acontecendo com o CJ. Ele vai atrás de um cara, mata o cara, atira a foto do corpo, manda pro tempo e por aí vai. E quando chega no ceguinho, o Izimu, é meio que um alívio cômico. Não só na parte dele, mas também na parte do carinha lá, do nerdzinho, dos dronezinho, tá ligado? Que tem que fazer aquelas missões de linha chata pra caramba. Os dois é muito engraçado, é meio que um alívio cômico pro CJ, tá ligado? As piadas no tempo certo. Até mesmo as situações que eles se colocam, tá ligado? O nerd tem um problema com outro nerd que esse outro nerd fica mandando nos aviãozinho pra meio que destruir a casa dele. Sei lá, o Snipe. E aí agora isso vira o problema do CJ. E você tem que resolver, porque sim, porque vocês são amigos e um ajuda o outro. Ou seja, o CJ ajuda todo mundo. Ei, Z, cê tá onde? Só vai embora, Carl, tá bom? Eu tô muito ocupado aqui hoje. Tá rolando um negócio super secreto, não tem nada pra você. Qual é, mano? Onde é que cê tá? Só vai embora, Carl, tá bom? Eu não preciso de amigos hoje. Valeuzinho. Cara, a sua cueca é bem forte. É, meu grande herói. Cara, ele voltou e me humilhou, tá ligado? Provavelmente agora vou apelar pra prostituição. Onde eu serei encontrado morto e quebrado. Eu sou um homem de 28 anos, cujo patrão acabou de ajudar a descer de um gancho, de onde havia sido pendurado pela minha cueca. Contemplando minha incapacidade por quase duas horas. Ai, ai, meu saco. Olha, você precisa se vingar, meu mano. Que tipo de arma você tem? É, eu tenho o protótipo de uma miniatura de avião. Ah, com esse avião, nós vamos começar a humilhar o Buckley. Ah, beleza, legal. Cara, isso é ridículo. E nisso a mensagem que aparece na tela sobre respeito é o que realmente o CJ vai ganhando com esses caras por cada missão que ele faz pra esses caras, tá ligado? E ao longo da história do jogo, você vai lidando com diferentes personalidades. Catalina que, na minha opinião, é a personagem mais doca que tem no universo do GTA, mano. Literalmente. Ela acabou de conhecer o CJ, do nada ela já quer transar com o CJ. Do nada ela diz que ama o CJ. Do nada que ela diz que não sei o que e o CJ não sabe tratar ela como uma dama. Mano, é maluco essa mulher. Do nada ela já tá com outro cara, tá ligado? Aí ela quer fazer ciúmes com o CJ. Aí a mulher rouba banco. Aí a mulher fala que é pro susto calar a boca, se não calar a boca vai estourar a cabeça dele ali mesmo. O CJ fica sem entender porra nenhuma. Aí do nada o CJ já encontra outro maluco também, que é o carinha lá da nave mãe, o coroazinha. Aí do nada o CJ já tá queimando a plantação de maconha. Véi, esse jogo é múltiplo emoções de personagens e tal. Quanto mais você vai se enfiando nesse universo, você vai entendendo que o universo que o CJ tá é totalmente maluco, tá ligado? É feito por psicopata e doente, tá ligado? Que o CJ se mete lá e risco. E o doido é que todos esses personagens se conectam. Tipo, nenhum ali, na minha opinião pelo menos, é exagerado fora da curva do universo do jogo. A Catalina, ela é muito louca, mas ela é controlada, saca? Tipo, ao mesmo tempo que ela é louca, ela é controlada. Ela não é extravagante, ela não sai fora do contexto do game, tá ligado? Sério, isso é muito fácil de acontecer, mas por algum motivo o GTA não sai fora dessa curva. Você gosta de chupar cacete? Incrível como o GTA Sanders não media coisa pra falar. Tipo, obviamente ele não falava coisa extravagante, assim, que nossa, vai causar um impacto na sociedade, mas eles falavam coisa tipo mesmo nas entrelinhas ali, tá ligado? Um bom exemplo é quando os personagens lá citam sobre o Ritchie, tá ligado? Que bagulha lá que ele se matou e etc. Enfim, se liga aí. É incrível. O que foi agora, Toreno? Essa história é tudo mentira. Está escrito que Ritchie matou e que nós bombardeamos o Japão. E as pessoas acreditam nessa merda. Jesus. Bom, faz as pessoas dormirem melhor de noite, eu acho. Ai, cara, o que você quer? Eu fico imaginando, hoje em dia é isso, tá ligado? Eu acho que ia causar um burbune no mínimo. E a forma como as coisas vão escalonando é muito interessante também. No início, você não tem nada pra fazer nos GTA basicamente. A não ser trabalho de ambulância, de polícia ou algo desse tipo. Mas depois vai liberando as lojas de roupa, depois vai liberando outras coisas. Mais carro vai aparecendo na rua, mais motos vai aparecendo na rua também. Pedestres, nofo, em alguns locais vai aparecendo também. Os ícones no mapa vai aparecendo mais e mais por conta que você vai liberando mais coisas pra fazer. Então, tipo, casas que ali não existia, agora tá aparecendo um ícone ali indicando que você pode comprar uma casa. Assim como a loja de roupa ou outras coisas, como lanchonete. Um jogo que você realmente sente que tá progredindo nele. E não que você tá estagnado, parado, como se nada tivesse acontecendo. Como só se você estivesse fazendo missão e mais nada. Ali, pra aquele universo, pelo menos, você tá fazendo alguma coisa. Você tá sendo o CJ, você tá sendo útil pra aquele universo. Parece que o universo te entende e tudo funciona. Nem à toa que toda hora você recebe uma ligação enquanto você tá querendo zerar o jogo. Você recebe uma ligação da sua namorada, você recebe uma ligação de outra pessoa que quer fazer alguma coisa. E quando você tá fazendo outra coisa, você recebe outra ligação. E aí, quando você tá lá em Los Santos, você recebe um aviso no mapa que tem uma área sua sendo atacada. E você tem que ir lá resolver isso. Quando você vai amaiar e tal, você tem um limite pra amaiar. E ele manda você voltar outro dia. E exatamente aquele outro dia que você volta, você já tá liberado pra amaiar de novo. Você pode lutar com o cara lá do boxeador. Você aprende habilidade nova de lutar e tal. Em cada cidade, se não me engano, você aprende uma habilidade diferente. Você pode equipar seu carro. É uma loucura. Eu sei que eu não citei muita coisa aqui sobre o jogo. Tem muito mais ainda pra citar. Um bom exemplo é quando você aprende a pilotar avião no jogo. Pra muita gente é chato e etc. Muita gente nem gosta desse tipo de coisa. Mas é muito interessante aprender isso dentro do jogo. Porque você sente que o CJ, ele é só um cidadão que não sabe de porra nenhuma, tá ligado? E ele vai aprendendo conforme o jogo. Aparentemente, ele sabe. Você pode pegar um avião e sair pilotando. Você pode pegar um carro e sair andando, tá ligado? Mas o próprio jogo, ele te força a você fazer isso. Você não passa de uma missão ou inicia uma outra missão se você não fazer uma aula de carro lá, tá ligado? O jogo, ele te força a fazer isso porque ele quer que você fique imersivo naquele universo. Depois de você fazer tanta coisa, depois de você ser bandido, assaltar, matar pessoas e etc. Quando o CJ vai preso, entre aspas, depois é solto pra fazer outras coisas em outra cidade. Então meio que ele te fala, mano, o CJ agora ele tá se reconhecendo. Ele tá virando um patrão, tá ganhando reconhecimento, tá ganhando respeito das outras pessoas. É hora de ele também se dar o respeito, é hora de ele aprender coisas. E aí, o jogo, ele vai te mostrando coisa por coisa no tempo e no time certo. Como eu disse, a parada de você progredir nesse jogo, você realmente sente isso. Eu acho que foi uma das coisas que os caras mais conseguiu acertar no GTA San Andreas. É aquela sensação que você começa realmente nu, sem porra nenhuma. Você termina com um monte de coisa que você conquistou ao longo da história. Você tem multi pelas casas, você tem áreas do jogo dominada pela sua gangue, dinheiro pra cacete. Um monte de comércio aberto pra você interagir. Você aprendeu três tipos de luta. Você é cafetão, manu, tão monte de coisa. Me diz aí, raramente você fica entediado fazendo alguma missão do jogo. É realmente só missão chata que você vai ficar, tipo, entediado. Mas eu duvido muito que alguém reclamou um dia que... Ah, esse jogo não tem mais o que fazer, eu vou fechar, eu vou desligar. Meu parceiro, coisa é o que não falta pra fazer nesse jogo. E é por isso que não vai existir outro jogo igual o GTA San Andreas. Enfim, eu sei que eu não falei de todas as coisas do jogo. É muita coisa pra se falar, muita mesmo. Mas eu espero que vocês tenham entendido, né, a proposta desse vídeo e tal. É um jogo que realmente fez a minha infância, mudou a vida de muita gente por aí. Financeiramente falando, e também a vida realmente assim da pessoa mesmo, tá ligado? É um novo sentido, algo desse negócio. E como eu disse no início, eu acho que o GTA San Andreas é o melhor exemplo de se dar. Quando fala, realmente jogos mudam vida? E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma